Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos grandes novidades do Dragon Ball Z Rocket Battle E não é sobre o glitch, e sim sobre a versão Z Algo que já tinha sendo anunciado há bastante tempo A última vez que eles comentaram foi naquela live especial da celebração de downloads Que trouxeram ali algumas informações muito iniciais a respeito disso E agora sim nós temos mais detalhes E realmente a data de implementação dessa grande mudança aí que o jogo vai sofrer E antes de continuar eu acho importante a gente falar sobre essa questão aí do glitch Porque tem uma proporção enorme Acordei no dia seguinte que eu postei aquele vídeo com uma churrada de comentários A galera descendo a lenha em mim Que eu fui responsável, fui inconsequente Induzi as pessoas a utilizarem o glitch Que por isso eu seria banido E levaria um monte de gente junto Foi infantil a atitude de ter feito aquele vídeo Mas desculpa, infantil é alguém sem induzir qualquer outra pessoa num vídeo na internet Tudo bem que tá uma molecada nova aí que acompanha Mas ninguém é bobinho né, viemos e convenhamos Inclusive no vídeo eu destaquei que aquilo era se aproveitando de uma brecha De uma falha no jogo Em que poderia ou não gerar ban O jogo teria a prerrogativa de tomar essa atitude Afinal de contas estaria violando o que tá presente ali no serviço do jogo Então eu deixei bem claro esse aspecto Que usasse aí por conta e risco E que não abusasse muito disso Até falei mais pro final Ainda reclamaram porque você falou no final Pô, então assiste o vídeo inteiro né De você tomar qualquer atitude e tomar qualquer opinião Eu acho que é uma coisa básica Então a galera saiu um pouco do ponto né Extrapolou aí realmente E isso também só aconteceu por conta do anúncio né Por conta do anúncio do jogo Destacando que eles tinham notado essa falha Era meio difícil né Só se os caras estivessem aí numa caverna Mas notaram essa falha E colocaram outra mensagem né Destacando que os usuários que estiverem tomando atitudes não corretas né Explorando esse erro Estariam violando o sistema do serviço E com isso poderiam ser suspensos sem notificação prévia Então se o jogo não falasse isso Estava tudo bem né Do glitch Porque inclusive muita gente há um tempo Me pedia pra fazer vídeo do bot Quando o bot tava aí nas alturas E eu não fiz Porque primeiro que era um bagulho que a galera tava abusando demais Que os caras estavam fazendo conta pra vender Aí no Mercado Livre Nos grupos de Whatsapp, de Facebook E seja lá o que for Entendeu E eu teria que dar suporte eterno pra aquela parada Porque se parasse de funcionar Aí iam perguntar como é que faz agora pra corrigir Como é que faz pra rodar de novo Então nunca fiz aí vídeo do bot Por exemplo E também é um bagulho legal Aí os mods lá que sempre existiram A PK mod Desde lá do DBZ Space O Nidoka, o Trident Que a galera usou aí até se acabar Inclusive trouxe alguns vídeos com essa ferramenta Então são todas modificações São todas coisas ilegais aí no jogo Então esse tava tudo bem Agora o glitch Porque o jogo deu um posicionamento É o fim do mundo Então se criou um efeito manada Aí ao redor disso A galera veio aí com um ódio latente Nesse sentido E realmente saiu um pouquinho de proporção Mas Enfim, foi engraçado O glitch é engraçado pra caramba Mas a questão é essa Não acho legal continuar utilizando Tendo em vista o anúncio aí do jogo Que na minha opinião Esse anúncio aí que eles deram Essa mensagem que eles colocaram Foi justamente aí pra Dar uma freada na turma É Eu pensei assim Num paralelo até engraçado É tipo o moleque fazendo bagunça E a mãe dele falar Que vai dar uma chinelada nele Mas na verdade ela nem encosta Ali no chinelo Então É mais ou menos isso Tipo Ah, você fica esperto aí Senão vai sobrar pra ti Então a questão é essa Foi legal Deu pra curtir Mas não recomendo aí Continuar utilizando o glitch A não ser que seja Aí pela sua Por sua conta e risco Mas Tá tudo certo Aí seja qual atitude eles vão tomar Se for banir Pô, beleza A gente segue a vida É só um jogo Entendeu? Então Não tem que sentar a cabeça com isso E no fim das contas Foi até engraçado esse glitch O curioso é que a galera Teve mais diversão no jogo Com esse glitch Do que em qualquer outro momento Nos últimos anos aí Em que o jogo tá presente Então Inclusive aí fica Essa reflexão Mas agora sim Sobre a versão Z Então É uma atualização Que promete mudar muita coisa Aí no jogo É importante destacar Eu quero falar Isso já de início É uma implementação A longo prazo Então eles anunciaram Algumas coisas agora E Posteriormente Eles vão aprimorando Vão trazendo mais coisas Assim como os updates As versões do jogo Procuram fazer Então Se você tá sentindo falta De alguma coisa Pode ser que posteriormente Eles coloquem E implementem Aí no jogo E assim Primeiro assunto Acho que é fundamental A gente falar sobre datas Quando chegará Esse update Importante destacar Que é pro global E pra versão japonesa Mas o global Pra variar Vai ter que ficar De molho Aí na fila Durante um tempo Então pro global Tá prometido Aí pro começo Do próximo ano Sem data Então sei lá Fevereiro Pra mim é começo do ano Então pode ser Em qualquer momento Aí A partir de 2022 E no JP Já pro dia 16 Então vai ter A atualização A manutenção Na verdade A partir do dia 16 Vai ser uma manutenção Que tá prometida Pra 10 horas E claro Pode ser estendida Acho que fatalmente Será estendida Então Começando Aí na noite Do dia 16 Indo até A madrugada Ou manhã Do dia 17 Então Já aí na Na boca Pra ser liberado Esse update Então questão de datas É isso O global realmente Não tem nada Aí certo Né Somente A A vaga Menção De que será No começo Do ano de 2022 Então O que que traz Basicamente Esse update Então Aqui no No vídeo Que eles divulgaram Na versão internacional Né Com a produtora Aí a Koto Eles buscaram Aí três pilares Né Três premissas Nessa Nessa versão Z Nesse grande update Que é Tornar o jogo Aí mais divertido Tanto pra quem Tá começando Pra quem já é Experiente Aí no game Também Melhorar A jogabilidade Né A A forma De jogar De se desenvolver O jogo E Adicionar Ou melhorar Funções De desafio Né Então Trazer Algumas coisas Ainda mais Desafiadoras Né Que vão Fazer com que você Jogue mais O jogo E aqui já Alguns pontos Então Uma história Aí do Dragon Ball É Não confunda Com a Quest Tá A Quest vai se manter Do jeito que está Mas eles vão colocar Um outro modo Aí de história Até É Indicaram aí Vai ser exatamente Da saga dos Sayajins Então Vai ter uma Uma cronologia Ali a respeito disso E através desse evento Você vai acompanhando Né O A história ali Sendo contada E claro Recompensas Vão sendo distribuídas Ao você concluir Cada uma Das etapas Um tutorial Refeito Então Isso era uma Era a promessa Que eles tinham feito Na live Da celebração de downloads Era exatamente Sobre essa questão Do tutorial E através desse Tutorial Você consegue um card Novo do Goku Que Chega até a realidade LR Card com Active Skill Para Goku Kaioken Então Novidade né O card do Goku LR Mas Será um card Aí gratuito É Focado exatamente Para a galera nova Então Mais ou menos O que a gente tem Com o Gino Force Com o Team Bardock Que é recomendado Para quem está começando Esse card do Goku Vai ser Aí nessa mesma pegada Ainda melhor né Porque ele vai ser Um líder Rainbow né Um líder amplo Aí pelo Pelo que eu vi Painel de missões Que fica meio Aberto né Mas Se refere exatamente A essas missões Que você precisa fazer Para conseguir esse card Do Goku E outras recompensas É claro Então vai ter Uma telona Assim Com várias missões Ali Determinadas E a melhoria De cards Recomendados De personagens Recomendados Isso também Ficou um pouco Vago Da gente entender Outro assunto Também É a função De batalha Automática Muita gente Defendia Já essa questão De que Tivesse Aí um jogo Eu torci o nariz Um pouco Em relação a isso Mas Hoje em dia Eu já identifico Um pouco mais Dos benefícios Que isso Vai trazer Ao jogo Então Otimização Do Raider Potential Que a gente vai ver Exatamente Mas é o fato De você poder Preencher todos os orbs Do Raider Potential Num clique só Então isso Pra mim Nossa É o sonho realizado Porque Depois eles aprimoraram Porque antes Era bolinha por bolinha Imagine só Mas depois aprimoraram E mesmo assim É um saco Você Ter que Clicar ali Em diversos caminhos Pra poder preencher tudo Então agora Se tiver o card Com todos os caminhos liberados E tiver os orbs disponíveis Você clica ali Ele já preenche Tudo A gente vai falar Mais sobre isso É Otimização Aí da Da montagem do time Da formação Aí do seu time É Melhoria Aí na tela Anterior Ao entrar No estágio Então vai ter mais funções Ali na questão Do time Do card Que você vai utilizar Enfim E a remoção Do limite De custo de time Que era uma coisa patética Não fazia o mínimo sentido E só atrapalhava Quem estava começando no jogo Porque Pegava uma grande celebração E a pessoa De repente conseguia Vários cards Cards LR Um card Do canfest Enfim Tinha um custo muito alto E aí o cara não conseguiu Utilizar o time Não conseguiu utilizar os cards Que ele conseguiu Por conta do custo de time Então é ridículo Então finalmente tiraram Esse ponto aí Que nunca teve A menor importância Aí no jogo Bom Dito isso Vamos olhar agora O que aconteceu Na live Própria Na live oficial Que teve Focado exatamente Na versão japonesa Então Aqui graças a tradução Desse usuário aqui Runmatch1995 E compartilhado aqui Por esse perfil Do Harry Turning Então a questão É o seguinte É Aqui o que eu discuti Sobre um projeto A longo prazo Da versão Z E os três pontos Os três pilares E aí sobre O tutorial Deixa eu puxar aqui um pouquinho Então Esse tutorial Que vai Te fornecer Esse card Do Goku Um outro aspecto Também Que essa imagem Aqui demonstra É que Durante Os diálogos Que nós temos Uma historinha Sendo contada Então durante Esses diálogos Vão ter animações Antes aparecia Só aqueles balõezinhos Tipo uma história Em quadrinho Agora vão ter animações Como o do Support Memory Por exemplo Nessa mesma pegada Ou algumas até Com active skill Com voz E tudo Então Enfim Cria uma Ambientação Ali naquela história Que está sendo contada E aí o Goku Que você pode formar Ele vem como Goku SSR Acho que tem aqui Bom enfim A gente vem na sequência Mas tem A imagem dele Goku SSR Que vai até LR Aqui Sobre a questão Da história Tá Do modo história Em que Ele vem exatamente No início Do Dragon Ball Z E aí Ele meio que Vai substituir Ou esse evento Vai ser repaginado Esse evento Da saga do Saiyajins Que é um evento Já existente Aí no jogo Já bem antigo E sem muita Vantagem Sem muito benefício Então Ele vai ser refeito De modo A contemplar Exatamente esse arco Da saga do Saiyajins Que é mais que nós temos aqui E aí Diferentes sagas Serão Abordadas Do Dragon Ball Até Dragon Ball GT E o Super E por aí vai Animações e vozes Serão implementadas Nesse modo história E não há planos Para adicionar mais estágios Na quest Então a quest Vai permanecer ali De molho Aqui Nós temos As missões Exatamente Sobre esse Esse card Do Goku Sobre esse tutorial Então Nesse painel Vai mostrar As atividades Os objetivos Tem que concluir Para conseguir As recompensas Concluir todas elas Permitirá aos jogadores Dar o Dokkan Awake No card do Goku Para LR Então as medalhas Estarão presentes E haverá Pelo menos 77 Dragonstones Serem recebidas Ao concluir Todas as missões Essas missões Podem ser feitas Para os novatos Pelos novatos Mas também Players já ativos Conseguirão fazer Aí também Com mais facilidade Inclusive E sem muitos detalhes Sobre as habilidades Do Goku Ele é físico E acho que na leader skill Além de tipo físico Ele é um leader Para todos os tipos Sei lá Um negócio assim Essa tela De cards recomendados Que é aquele botãozinho Do Giro Do robozinho Ele vai ser renovado Também Que basicamente Ele te dá uma sugestão De cards Para você farmar Ou para você evoluir Então Se está ali Um evento Disponível Com cards farmáveis E você não tiver Ele Essa tela Te indica Tem esse card Aqui Que você pode Farmar através Desse evento Pegar essas medalhas E evoluir ele E os cards Que você tem também Que você não deu Do Kanawaken Aparecem ali também Então Vamos só mexer um pouquinho Na estrutura Na parte visual Dessa tela Aí tem uma Um pack aí São dois packs De stones Para a galera Comprar E o supermercado Japonesa Em que Ela ficará disponível Para as contas Que forem criadas Vai ficar um período De 100 horas Para novas contas E para as contas De resistentes Também um período De 100 horas A partir do momento Que for implementada Essa celebração Em que você pode Já começar Com uns 50 dragonstones E Um valor Bem básico No que seria Aí na moeda japonesa Em reais Do jeito que está Aí a moeda Não vai ser tão básico Não É assim que chegar Aí no global E também Um outro pack Que te dá 100 dragonstones E uma dragonstone extra Essa dragonstone aqui Meio esverdeada Em que Ela te Possibilita A escolha De um card LR Dentre 6 Então nós temos Aqui o Caulifla O Broly O Goku Deus O Goku Super Saiyajin O Goku Black Rose E também O Goku Shin Superiore Que na minha opinião É a escolha mais Adequada Então através Dessa dragonstone Você pode escolher Um desses 6 cards LR Nessa dragonstone Que você Principalmente Pode comprar Desbloquear Ainda fala também Que eles foram escolhidos Com base Na sua popularidade Na forma Que foram mais Vezes Utilizados Além disso Nós temos Do Rare Potential Então Depois a gente vai abrir Essas imagens De qualidade melhor Só pra Trazer as informações Então Na parte inferior Nesse botãozinho Aqui Na parte inferior Direita Tem o Desbloquear tudo Então Dessa forma Ele preenche Todos Os nós Ali do Rare Potential Com exceção Das habilidades Então O crítico Adicional Invasiva Você mesmo Vai escolher O jogo Não vai fazer Essa decisão Por você Mas De ataque Defesa Vida Ele vai Preencher Todos Aí depois Você só seleciona O que você vai Querer investir Naquele card É muito bom Eu tinha até Pedido isso Uma outra época Alguém falou Pô Mas aí já é demais Né Ah não Tem que ter Essa parada Porque é um saco Eu pelo menos Tenho vários cards Já com os caminhos Liberados Muitas vezes É porque eu não vou Utilizar Aí eu deixo quieto Mas também Pela preguiça De você ter que Ficar selecionando Várias vezes Ali Pra completar Todos os caminhos Então com isso Com o botãozinho Você preenche E depois só vai Escolhendo Né Se vai crítico Adicional E o restante Ahn É isso mesmo E a habilidade A quantidade Na verdade De stones Pra você Corrigir Uma habilidade Mudou de 10 Pra 1 Então Vai ser muito mais simples De você corrigir De repente Algum equívoco Alguma cagada Que você fez Em relação A algum card Então É muito legal Aí também Você não fica dependente Das cópias Repetidas Que também É uma outra opção Pra você trocar Esse investimento Isso acontece muito Agora inclusive Por conta do Eximus Awaken Sei lá Tem um card Que você Soca ali O crítico Aí no Eximus Awaken Ele já vem com o crítico Na passiva Ele vem com o ataque efetivo E aí você E aí você acaba Ficando ali Com o investimento Não tão recomendado Então dessa forma Se você quiser Você pode trocar Sem um custo Aí muito Elevado Temos também Uma renovação Do evento Do Hider Potential Na questão de Orbs Então um evento Ser interessante Em alguns casos Porque você tem Duas seleções Duas escolhas Que é o modo Do mapa automático Ou seja O jogo controla Ali o caminho No tabuleiro Ele fala aqui Inclusive Que nesse modo Ele vai se dirigir Pela rota Que tiver mais itens A serem obtidos Então pelo caminho Que tiver mais opções Ali de itens É o que ele vai Te direcionar E também o modo De batalha automático Que aí durante o confronto Ele faz ali A escolha dos Orbs Da rotação E por aí vai Então Até fala que ele vai priorizar Obter o maior número possível De Orbs De Ki Por cada card Por cada personagem Específico Então Isso é legal Por exemplo Para Para o Link Skill Para você levar O nível dos links Dos personagens Na questão da batalha Acho que é legal Você manter o controle Seu Do percurso No mapa Para selecionar Mais adversários Durante o confronto Mas a batalha Você pode deixar No automático No meu caso Por exemplo Dock and Event Eu acho um saco Hoje em dia Fazer o Dock and Event Pegar ali as medalhas Fazer 11, 12, 15 vezes Para você pegar As medalhas necessárias Então Para o Dock and Event Utilizaria Aí tranquilamente Enfim Outras situações Que com o tempo A gente vai vendo A melhor utilidade Então O modo automático Pode ser interessante Para muita gente Inclusive Quem joga Enquanto trabalha Enquanto Sei lá Faz alguma outra Atividade Aí temos Algumas outras Novidades Também Em relação Aos times Então você pode Fazer agora 50 times 50 velho 50 slots Aí de time Para você Montar Então Isso é muito bom Porque Por exemplo Tem alguns times Que eu gosto De deixar montado Que nem o GT Heroes Que virou um Queridinho meu Eu gosto De ter uma Seleção ali Já montada Dessa categoria Mas Às vezes Você tem Outros eventos Que você está buscando Que nem Eu deixei Alguns times Separados Para Battle Road Para Eventualidade Do Goku Então Não tinha espaço Para todos E aí você tinha Que tirar um Desfazer aquele time Para dar espaço Aí para outro Então agora não Você pode deixar Um time Potara Montado Team Realm Fusion Híbridos Enfim O que você Imaginar Sem precisar Substituir ele Depois 50 times É muito Muito time É quase 10 vezes mais Do que nós Temos Hoje em dia O custo De time Removido Como eu falei E uma Montagem De time Automática Então Isso vai ser Até bom Para a galera Que não tem Muita noção Que está começando Aí no jogo Não tem muita ideia Muita base De montagem De times Então você Eu creio que Seleciona O líder E aí Diante disso O jogo Escolhe As melhores opções Os caras mais fortes Enfim Não sei qual vai ser O critério Lembrando que Essas coisas Automáticas Nem sempre São tão inteligentes São só para te dar Um auxílio Mas não são realmente Extremamente confiáveis Mas dá para ajudar Com certeza E mais opções Aqui de ver A oportunidade de vida E muito mais Legal O que nós temos aqui O novo Goku Para ser físico Um card físico O novo Goku Não tem nada a ver Com líder físico Ele só é um card físico Mas como Rainbow líder E Campanha comemorativa Essa campanha Permitirá Os players Fortalecerem Seus cards E usar Novas funções A A Câmara do tempo A sala do tempo Vai estar retornando Vai retornar Então Uma questão relacionada Ao treinamento Dos cards Me parece Aqui Sobre o Hider Potential Durante esse evento Hider Potential Os eventos Serão abertos Todos os dias E Mudar as habilidades Vai custar 1 ao invés de 10 Dragonstones Durante essa campanha Aqui eu fiquei um pouco confuso Será que Essa mudança É pela campanha Ou Definitivamente No custo De Dragonstones Para você Alterar o investimento Fiquei Bem em dúvida Em relação a isso E aqui O último Para mudanças Futuras Na sequência Renovação Do filtro Então O filtro de Seleção Ali de montagem de time Que você escolhe A categoria Tipo Enfim Primeiramente Nessa questão Também Uma mudança Na tela De Awaken Também na tela De resultados Ou seja Quando você termina O evento Quando conclui o evento Também na tela De sumo Uma mudança Vamos ver O que é My data Esse também É meio vago Não sei se Talvez Trazendo informações Na sua conta Dados De cards Mais utilizados Tempo jogado Enfim Seria bacana Ter esse tipo De informação E novo conteúdo Aí Totalmente Aberto E aqui Esse daqui Também Me conquistou Que é O primeiro aqui O filtro Um monte de opções Que a gente já tem bastante Então eles vão colocar Ainda mais Filtros aqui De personagem E o que realmente Me conquistou Que é o fato De você poder fazer O procedimento De Axiom's Awakened De uma vez só Então você Teria sete etapas Que existe hoje em dia Do Axiom's Awakened Você tem que Pegar a medalha Treinar o card Aí aumenta o nível dele Awakened de novo E ficar nesse processo É até engraçado Se vocês pudessem ver A linha do tempo Da edição Dos vídeos Que eu faço De Axiom's Awakened Que eu faço Use battle Pego as medalhas E depois vou evoluir O card É tipo 5 minutos Uma tirona Assim de vídeo Que é só eu fazendo O Axiom's Awakened Que não tem nada Aí pro vídeo Então é muito chato É bem demorado Então fazendo De uma vez só É perfeito Aí depois você só treina Aumenta o super ataque E já era Então muito legal Muito bom mesmo E aqui só pra fechar As imagens Com um pouquinho mais De qualidade A gente vê aqui O card do Goku LR Já com active skill Que é exatamente Aqui do Kaioken A habilidade dele Aqui sobre o evento de história Começando pelo Dragon Ball Z Da saga dos Saiyajins Então esse evento Vai ser todo refeito Já tem até a arte pronta Com o desenho aqui Do Goku LR Também a questão das missões Sobre esse card A questão é do tutorial São várias etapas Tá vendo Aqui é uma etapa Aí desbloqueia a segunda A terceira A quarta E a quinta E através disso Você consegue As medalhas dele E muito mais Aprimoramento Aí na tela Do cards recomendados Do Guiro Promoção Aí das stones Os cards LR Que você pode escolher Com essa stone especial Que você pode comprar Rider Potential Melhoria do Rider Potential Também O evento De orbs Evento semanal Aqui a questão Do modo automático Tanto do mapa Quanto da batalha E a questão De montagem De time De escolha De personagens Time automático E tudo mais E aqui Essa questão Do treinamento Dos cards E aí Lembrando Esse evento Que teve Acho que foi 2000 Foi nos downloads Do Gohancel Se não me engano Que teve esse evento E aí você treinava E ganhava XP Pra caramba Tanto do rank Quanto do card Acho que era isso Era bem legal E ganhava Kais Também Você ganhava Acho que 10 Kais No total Um negócio de louco E aqui Essa campanha De Rider Potential Também Tá Então é isso Ah tem outras Informações também Desculpa Que é só Pra eu fechar mesmo Ao você concluir Eventos na dificuldade Mais alta Você já conclui As anteriores Que também é muito Chato Você tem que fazer isso Então só pra você Fazer no Z Hard No Super Não sei lá qual for A dificuldade mais alta Você conclui As outras também E claro Ganha as recompensas Referente a elas Dokkan Event Putz Pra mim Já é ruim Fazer o Dokkan Event Fazendo a dificuldade De Z Hard É pior Então Fazendo dessa forma É bem bacana E aí Você fazendo uma vez Concluindo pela primeira vez Já tá liberado O modo automático Primeiro você tem que fazer Na moral Aí depois Você pode usar O modo automático E Esse daqui Também achei legal Nós temos Esse indicador Quando você pode Liberar caminhos No seu card Habilitar Aí um novo Um novo caminho E quando o card Puder ir a 100% Ele vai piscar Nesse tom Rainbow Colorido Então Você tem um card Que você farmou Você pegou todas as cópias E você quer liberar os caminhos Então Indica Que você tem Todos os caminhos disponíveis Pra serem liberados Vai funcionar mais Com card Gratuito Card farmável Eu só não entendi Se ele vai Se você clica Ele libera todos Os caminhos Uma vez só Seria bom Mas não sei se é isso E Ah E sobre Por não ter mais o custo de time Alguns desejos Do Shenlong Foram alterados Então É Bom Aqui Falar dessa forma Que não dá pra entender muito Qual que é a recompensa Aqui por exemplo É Kais Que vai te dar Aqui as que são chaves Ah E aqui são os bifes Então é isso O que eram Outros Desejos Que te oferecia Acho que mais slot de time Acho que custo de time E Sei lá mais o que Vai ser agora os bifes As chaves E os kais Nos desejos lá do Shenlong Tá certo Então É isso Sobre a versão Z Alguns detalhes iniciais Você vai se perguntar Pô mas cadê A mudança do Do Friend System Que é uma porcaria É Realmente Isso ficou faltando Mas É Eu creio que posteriormente Eles vão dar uma atenção Em relação a isso Né Merece Então É Por enquanto é isso Lembrando que o Nevers é japonês Já tá aí na cara Pra rolar esse Esse update No global Vão Vai mais um tempinho Né Talvez alguns meses Pra que isso seja Implementado Então vamos Aguardar Mas deixa aí Seu comentário Sobre essa versão Zew Que você achou Se atendeu As suas expectativas E talvez o que falte Né Aí pra ficar realmente Perfeita Essa mudança Tá certo Então vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueçam de deixar Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Mas não Ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho